E segunda-feira já é uma tradição começar com o André Rezende e olha essa bancada maravilhosa que ele traz e hoje com direito a rosas. Tudo bem, meu querido? Algum motivo especial ou só embelezar? Só para embelezar seu dia. Ai, muito obrigada. As amarelas são as minhas preferidas. As preferidas? Sorte, né? Sorte. Lógico, nunca é demais. O que a gente vai fazer? Hoje nós vamos falar sobre o poder das farinhas. Há muitos anos atrás, que foi o maior sucesso, há bastante anos, eu inventei a ração humana que ela saiu assim do nada. Sucesso. Que foi o maior sucesso que vendeu até fora do país. Muita gente ficou rica. Só eu que inventei que não. Jura? Muita gente ficou rica? Porque não dava para patentear. Ração, o nome não conseguia patentear. Foi no Norte a Norte, na época, eu estava preparando, que era para melhorar o funcionamento intestinal, ajudar no processo de emagrecimento. E ela falou assim, ah, mas comer isso tudo é muito estranho. Como é que vai chamar isso? Ração humana. Foi, Ana Maria? Saiu assim. Foi. Saiu assim. Olha, foi uma inspiração momentânea. Foi, foi. Olha que coisa. E dali foi um sucesso, a ração humana. E as farinhas, hoje, você pode, nunca deve, abandonar os seus alimentos frescos. Boa. Tá? No dia a dia. Mas você pode usar, porque as pessoas não têm tempo, usar uma parte, uma, duas alimentações por dia, o café da manhã, o lanche da tarde, até um jantar, você pode substituir por farinhas. Tá. Que é essa aqui, que Ana Maria apelidou de ração humana. Isso. Então, a primeira, ela é para melhorar a massa muscular, para anemia e fraqueza. Para quem faz academia. É ótimo. Isso aqui é maravilhoso. Ó, você vai usar sempre 100 gramas, tá? Então, se não, você vai fazer em casa. Farinha de camu camu, 100 gramas. Isso dá massa muscular ou dá disposição para treinar? Dá as duas coisas. Nossa. Maravilhoso. Farinha de berinjela, que a gente falou que ia falar. O Bernardo é bom. O Bernardo treina todos os dias. Ô, Bernardo, então... Então, vai. Farinha de berinjela e farinha de camu camu. Isso. Farinha de espinafre. Espinafre, ele tem muita proteína. Então, ele fortalece a massa muscular. Tá. A pessoa, antes de fazer exercício, tomar isso aqui com leite de coco. Nossa. É maravilhoso. Deve ficar gostoso, hein? Fica. Farinha de maçã, tudo a mesma quantidade. 100 gramas. Essa que vai mais, tá? Tá. As outras vai menos. Farinha de couve. Por isso que serve para anemia também, tá vendo? 100. É para a pessoa ter disposição mesmo, né? Disposição. Levedo de cerveja, que melhora a massa muscular, melhora a pele. É rica em vitamina B. Tá? Ajuda até a desentossicar. Também 100. Açaí. O açaí é um alimento extraordinário. Para anemia, para fraqueza, para melhorar a massa muscular, para dar disposição. E aqui a farinha, ela é concentrada mesmo. Também 100 gramas. Que cor linda, né? Olha. Realmente as coisas, a natureza é indiscutível, né? Sem dúvida. Aqui eu estou usando o açúcar mascavo. Tá? Se você quiser usar adoçante também, se você está precisando de perder peso, não quiser usar, mas se você que faz academia, porque é assim. A pessoa que pratica atividade física, ela tem que ter uma alimentação. Quem não pratica, a alimentação é outra, porque você não vai queimar. Claro, claro. Mas para quem pode usar açúcar e já pratica atividade física, se quiser colocar o açúcar mascavo, pode ser. Ó, 100. Vou misturar tudo isso aqui, ó. Opa, desculpa. Não é quase. Você vai querer experimentar esse já? Ah, eu vou. Né, então... Por que? Algum inconveniente? Não, não, pode. Tá no... Lódi, não vou fazer você experimentar todos, né? É porque hoje a gente vai fazer bastante coisa, hein? Bastante coisa. Ah, André Rezende, olha. Então na sua casa você mistura bem misturado mesmo, tá? Aqui, ó, até eu trouxe aqui para vocês, você pode fazer isso na sua casa, ó. Você tem que ter um pote com tampa assim, ó. Isso aqui eu peguei um pote que eu tinha lá. Tá. Para armazenar. Quanto tempo dura? 60 dias, depois de pronta. Tá. Tá, é o tempo que você vai levar para você consumir. Consumindo. Consumir. E como é que toma? Quanto toma por dia, André? Ó, é duas colheres de sopa, de uma a duas vezes por dia, no leite de coco ou de castanhas. Só com água não funciona? Não, pode, pode sim, mas ele fica mais nutritivo, porque o coco é um alimento extraordinário, a castanha também é extraordinário, entendeu? Entendeu? Então, pode usar. Quer ver? Só vou fazer uma filha. Olha, então, belezinha esse pé de figo e esse pé de berinjela. Berinjela. Ai, que linda. O chá de folha de figo é ótimo para gripe, ele é gostoso, já tomou o chá? Não. É uma delícia. Nunca tomei, eu gosto de figo. É uma delícia. Você gosta? Figo é uma fruta que eu como, adoro figo. E o doce? Amo. Então, eu vou te trazer. Doce de fruta, eu gosto de todos, André. De todos, eu vou te trazer. Ó, então, só mostrando aqui, que na sua casa você vai fazer isso, ó. Armazenar. Talvez eu não vou precisar. Duas vezes ao dia. Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. Faz como se fosse um shake, né? Um shake. Manda. É. Ó. Quanto tempo antes de ir para a academia? Ah, uns 20 minutos antes. Você pode já sair, vai para a academia, você já... Vamos fazer um? Vamos. Deixa eu pegar só o litificador aqui, ó. Ai, você vai bater, vai ficar gostoso. Vou bater. É um shake mesmo. E rende, hein? Deu esse potão cheio e sobrou. Sobrou. É verdade. Ó. Você tem as coisas aí para fazer? Eu não quero... Tenho. Ah, tem? Não, tem. Tem tudo. Eu sempre... Eu sei que ela gosta de experimentar. Então, deixa eu ir preparado, né? Se eu não tomar tudo, eu posso dar para o Bernardo. Deve. Opa. Ó, uma. Duas. Tá. Tá? Ó, aqui o leite de coco que eu fiz aqui, ó. Com coco mesmo. Ah, pronto. Ó, até fica espumante, ó. Ou mais ou menos um copo, ó. Tá? Como é que você fez esse leite de coco? Bateu o... É, nós ensinamos aqui, mas você pega... São 100 gramas de coco para um litro de água. Vai. Ele não vai ficar cremoso não, viu, gente? Ele fica assim, líquido mesmo. Mais para suco do que para vitamina, né? Mais para suco do que para vitamina. Mas o sabor... Então, é gostoso, mas eu não consigo identificar o gosto do que que tem. Quer provar, Bernardo? É, por causa da mistura. Vem cá, Bernardo. Vem cá. E mostra seus músculos aqui. Você quer que ele tire a camisa? Não, não precisa não, não precisa não, não. Ó, aqui eu... Ixi! Não é gostoso? Então tá. Tem gosto do quê? Eu não consigo identificar. Você tem que tomar assim, mostrando os músculos. É, vai tomando e já vai inchando, né? É. É na hora o efeito. Mas é gostoso, né, Bernardo? É, até gostoso, não sei do gosto do que que tem. Se você quiser colocar, se você quiser mais encorpado, o que que você pode colocar? Você congela a banana, meia banana, entendeu? Você congela e bate junto, meia banana congelada. Então ele vai ficar mais encorpado ainda e a banana também é excelente, né? Pra quem faz exercícios. Combinado. Tá? De presente. Obrigado, hein? Imagina. Obrigada, Bernardo. Treina todo dia, então pronto. Ele não precisa mais tomar o shake, pode tomar o... Pode tomar. O misturar, o preparado. O preparado. Agora, para o colesterol. Tá? Essas farinhas, é excelente porque você pode usar... Porque eu comecei a desenvolver esse trabalho, que é assim, pra combater a fome e a desnutrição. Isso virou um sucesso. Nutricionistas, nutrólogos, todo mundo usa isso hoje e eu fico muito feliz. Claro. Né? Porque a ideia, em princípio... Era acabar com a fome. Com a fome e a desnutrição. É época de manga. Entendeu? Passou aquela época, a manga fica cara. Então você pode... Todas as frutas, você pode transformar ela em farinha. Tá. Tá? Então esse aqui, pro colesterol. Farinha de coco. Tá? A farinha de coco mesmo, tá Vivi? 100 gramas. Farinha de jabuticaba, que é essa aqui. Você gosta de jabuticaba? Não gosto. Tem um pé de jabuticaba na minha casa, não gosto. Dou pra todo mundo a jabuticaba. Ó, 100 gramas. Ela é um poderoso antioxidante. Pois é. Mas deixa eu entender uma coisa. Se eu faço os meus exames e vejo que o colesterol tá alto, eu passo a consumir essa farinha ou é pra prevenir o colesterol? Você pode fazer as duas coisas. Ah, tá. Porque você vê, olha, o que tem acontecido, as pessoas com a má alimentação, colesterol alto, gordura... Quantas pessoas pedem receita assim, eu teria que fazer toda semana pra gordura no fígado. É demais. É. Isso realmente é alimentação, né? É muito óleo. As pessoas põem uma quantidade enorme de óleo. Enorme de óleo, é. Então isso daí eu posso tomar preventivamente. Pode. Ó, farinha de maracujá, que ela é feita da casca do maracujá. Se você quiser, além, nós ensinamos a fazer doce de casca de maracujá aqui. Gostoso. Uma delícia. Mas você pode também cortar a casca e pôr ela no forno e fazer a sua farinha que fica assim. Olha que simples. E vai pro lixo. Vai pro lixo. Então a farinha de maracujá é ótima pro colesterol. É ótima também pra prevenir as pessoas que têm o pré-diabético ou diabético. Porque açúcar, gente, é muito sério. A gente deveria fazer uma campanha de combater o açúcar. Consumo do açúcar. Principalmente em excesso. O que tem de pessoas diabéticas e pessoas pré-diabéticas é uma coisa assim, absurda. Entendeu? Então farinha de maracujá, 100. Farinha de berigela, 100. Adoçante. Ó, você pode ver que o adoçante, ele é bem fininho. É aquele forno e fogão, ó. Você pode colocar a gosto, mas aqui eu tô colocando 50 gramas. Ó, misturou. Ele vai pra lata. E qual a indicação? É tomar duas colheres de sopa. Pode ser num suco de maçã, pode ser também no leite de coco. No chá fica bom? Olha, eu fiz... Esse aqui é um chá. Ele é um chá de hibisco com gongiber e maçã. Olha que gostoso. E gelado. Então mistura aí e manda. Pode, pode ser. Pode, pode ser. Tá. Só lembrando, olha, que a gente tá aqui fazendo todas essas receitas com o nosso André Rezende. A gente ainda vai ter costela na pressão, delícia com a lã da torre. Ai, sabores da cidade com a Pâmela Domingues. Vai ser eclair, eclair é bomba. E ela vai dar receita. Então tem que prestar atenção. Vamos ter a previsão dos signos com a Simone Fernandes. Vamos ter um musical Luan Estilizado. Tô com uma sanfona. Nossa, música gostosa. Da melhor qualidade. Vamos falar sobre esclerose múltipla com o doutor Leandro Telles. E vamos ter um pudim de chocolate branco com o Marcos Souza. É um pudim de chocolate branco com um molho, que ele falou que não é caldo. É um molho. E olha a espessura dessa... Nossa, tá bonito, hein? É um molho diferente que ele vai ensinar a gente. Estreia do Marcos Souza aqui. Estamos muito felizes em recebê-lo. Pois é, então não sai daqui, ó. Não é? É uma atrás da outra. Ó, isso aqui agora é pra controlar a diabetes, tá? Daquele colesterol. Colesterol, esse diabetes. Controlar a diabetes. Farinha de banana verde, ela baixa o índice glicêmico. 100. Farinha de berigela, 100. Água de berigela não serve pra nada, viu? Gente, o pessoal põe berigela na água e toma água no dia seguinte, você não resolve nada. Não acredito. Não, não. Tem gente que toma em jejum. Isso é mito. É mito? É mito. Porque o que funciona são as fibras. Se a pessoa bate a berigela com suco de limão, funciona. Tudo bem. Tudo bem. Água da berigela... Não. Só mata a sede. É. É igual a água com açúcar pra acalmar. Não acalma ninguém. Mito. É. Farinha de linhaça dourada, 100. É legal você falar isso, viu, André? É. Porque as pessoas ficam... Porque a gente acredita, né? Acredita do suco de maracujá pra acalmar? Pois é. Essa é outra também. Não acalma ninguém. Não acalma. Não. Farinha de batata e aconco, que é essa batata aqui, ó. Que quem tem diabetes deve abusar, né? Você já até experimentou ela, que parece uma peraguada, né? Parece uma peraguada, isso mesmo. Também 100 gramas. E vai o adoçante, sim, porque é diabético. Se for o adoçante certo, pode. 50 gramas. Vou misturar aqui, ó. Continua com a medicação e adiciona... Adiciona isso aqui. Esse composto. Sim. Porque a pessoa que tem diabetes, ela, assim, ela precisa ter muito cuidado. Ou pré-diabético, ele pensa que nunca vai virar diabético. E vai. Quem é pré-diabético, não cuida, vai virar diabético. E diabetes é uma coisa muito cruel. As pessoas perdem visão, pode perder o sim, a amputação, né? Então, se você é pré-diabético, por que não mudar esse quadro? Atividade física, entendeu? Não é ficar sem comer, não. É tirar suco de laranja, tirar o açúcar, tirar os carboidratos pesados. É ajustar a vida para viver mais e melhor. Melhor. Como é que toma isso? Uma colher, duas colheres de sopa, pode ser no suco de maçã, ou pode ser no qualquer leite de castanha, ou até no leite mesmo, de vaca, desnatado, se a pessoa não tiver intolerância, entendeu? É, duas vezes por dia. Então, são quatro colheres no total. Quatro colheres de sopa por dia. Tá. Ai, eu gostei tanto dessas flores, André. Vai ficar aí já para você enfeitar a sua semana. Muito. E ai, os girassóis que você deixou, coisa linda, ficaram até sexta-feira lindos. Que bom. Lindos. Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui a... E agora? Ó, esse é para ajudar a emagrecer, substituindo uma até duas refeições. Sem risco de ficar desnutrida. É isso. Mas, veja bem, pelo menos o almoço, comer pelo menos quatro frutas por dia, nos intervalos, entendeu? Isso aqui a pessoa pode usar no café da manhã e usar e por volta das quatro, cinco horas... Que dá uma fominha. É. Quando ela for jantar, então ela vai comer uma salada, comer um grelhado, entendeu? Um refogado e vai estar satisfeito. Tá. Né? Ó, farinha de amora, combate a anemia, nós já falamos isso na semana passada. Foi. É um poderoso antioxidante e ajuda no processo de emagrecimento também. 100 gramas. Chá verde com colágeno, 100 gramas. Ah, no mesmo composto. No mesmo composto. Porque também ninguém merece emagrecer e ficar caindo tudo, né? Não, é. Não, é? É. Gelatina em pó. Tudo pensado. Também para... Para a pele. É, 100. Para dar uma... Firmeza. Isso, uma firmeza. Hibisco solúvel, 100. Aqui, como o hibisco solúvel já vem adoçado, eu vou pôr o adoçante assim, quase nada. Para não ficar enjoativo. Deixa eu te perguntar. Nas três receitas você usou o adoçante, exceto na primeira que você aqui fez com açúcar mascavo, dando a opção do adoçante. É necessário o adoçante ou é só para ficar mais palatável? Só para ficar mais palatável. Ah, tá. Então quem não fizer questão, não... Não precisa. Sem prejuízo. Totalmente. Ah, tá. Você quer experimentar um pouquinho só do chá? Eu quero. Olha, gente, esse chá aqui fica uma delícia. Ele é lindo. Você pega, corta uma maçã, duas colheres de sopa daquela sementinha de gongi berri, entendeu? E o hibisco? E um punhado de hibisco. O que que é? Ah, porque a gente... A folha de hibisco. Que a gente compra ou não a folha? Que a gente compra. Ah, tá. Experimenta só para você ver sem nada. Parece um vinho rosê. É, só para você ver o sabor que ele fica. Você põe açúcar? Não. Você não põe açúcar? Não. Porque o hibisco, ele já é levemente adoçado. A maçã também? A maçã também. Nossa, que gostoso. Como é que é que você fez? Ó, duas colheres de gongi berri, aquela frutinha desidratada, uma maçã picada e um punhado de hibisco e um litro de água. Ferve, 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 ferve. Ferve, ferve. Rapidinho, né? Aquele está geladinho, mas quente também deve ficar gostoso. Fica, fica. Nossa, que toma delícia, André. Não fica gostoso? Super. Você vê que dá para a gente viver bem sem sofrer. Claro. E cuidar da saúde, que é o maior patrimônio que a gente tem, né? A ideia é essa, viver bem sem sofrer com saúde. E tudo, gente, de vez em quando pode. Você vai no aniversário, você não vai comer um bolo, você não vai tomar um copo de... Vai. A vida não precisa ser chata. Vai, exatamente. Eu acho que o dia a dia você pode dar uma mudada quando você precisa. Senão a gente fica antissociável. Fica. Ó, vou pôr duas colheres de sopa aqui, ó. Uma. Isso é para emagrecer? É para emagrecer. Que você não precisa, mas você vai experimentar. Vou experimentar. É. Ó, um copo de água, de suco. Se quiser também, pode pôr água. Ah, eu ia perguntar. Pode, pode. Adorei esse suquinho, esse chazinho aí. Olha, como é que ele fica, ó. Olha, mostra ali, mostra ali. Ó, cremoso, ó. Deixa eu pôr aqui no copo. Ó. Cremoso. Cremoso, ó. Olha, fica delicioso. Esse aqui fica muito bom. Hum, muito bom. Fica muito bom. Fica com o gostinho do chá. Do chá. Só que um azedinho no fundo. Isso. Adocicado. Adocicado. É azedinho e adocicado ao mesmo tempo. É. Bora continuar. Agora, pra controlar a tireoide, milhões de pessoas me pediram. Entendeu? Mas uma quantidade enorme de meios que as pessoas pedindo alguma coisa pra ajudar a controlar a tireoide. hipo, hiper. Isso. As duas situações. É. Ó, então você vai usar aí, ó. 100 gramas de semente de abóbora. Olha que bonito, tá separando aqui, olha. É. Separa mesmo, é. Ó, tá separando, olha que bonito. Ó, semente de abóbora. 100 gramas. Tem zinco, manganês. Entendeu? Ó, farinha de couve. 100. Girassol. Semente de girassol. 100. Isso aqui pro estresse também é maravilhoso. Gonji BR, farinha 100. Como tá na moda isso, hein? Muito. Porque isso aqui é maravilhoso. Pra um monte de coisa. Por que que algumas coisas, de repente, entram na moda? Porque descobre ou porque o preço fica baixo? Ah, porque descobre. É, mas nunca foi muito barato, né? É caro. Gonji, né? Gonji BR é caro ainda. Já era, já foi mais caro. Mas mesmo assim, hoje não é tão barato. Farinha de linhaça. 100. Mas a farinha é mais em conta. Do Gonji BR. Muito mais em conta. Muito mais em conta, é. Esse aqui não vou deixar você cheirar. Porque isso aqui é uma alga que é importantíssimo. Mas misturado aqui, não vai ficar o cheiro horrível. Não, mas agora eu fiquei com vontade de cheirar. É? É. Porque é uma alga, lembra peixe. Ah, eu não acho ruim. Não? Lembra de coisa defumada. Não, tem cheiro de bacalhau. É. Não é cheiro de bacalhau? É. Não, não tem problema não. Então assim, misturado aqui, gente, ó. Não vai ficar ruim. E é importantíssimo. É a espirulina em pó, que é uma alga. Então ela não pode faltar. Porque pra ajudar a controlar a tireoide, ela é fundamental. Ah, então depois eu quero ver se vai ficar com cheiro... É. É terrível. É pra tomar? É pra tomar. Hum. Tá. Não vai ficar com cheiro daquele óleo de fígado de bacalhau, né? Não, não fica não. Não. Hoje você sabe que aquilo lá tem cápsula, hein? As pessoas hoje... Que coisa, né? É. A gente tinha que tomar aquilo. E era obrigado, né? Era obrigado. Uma vez por dia, minha mãe me dava. Não, pois é, mas assim, você dava, assim, começava a esfriar. As mães já começavam a dar pros filhos. Então, mas era obrigado, porque era naquela época. Fosse hoje, as crianças não iam tomar. Não ia tomar. Naquela época a gente não ousava falar não, né? Não, não. A mãe mandou, pronto. Não se discute. Não se discute. E funciona. Isso que eu ia perguntar, funciona mesmo? Muito. Aumenta o sistema neológico, fortalece o pulmão. Pra quem tem asma, quem é fumante... Deixa eu ver o cheiro aqui que tá? Tá, pode, pode. Tá ainda com cheiro. Tá com cheiro. Tá, mas quando bate... Você quer que eu bato? Eu quero. Então vamos bater com castanha. Eu vou usar o próprio litificador, que eu bati com castanha, tá? Ó. Eu vou pegar daqui, ó. Esse daqui a gente já fez. Esse daqui a gente já fez. Vou pegar duas colheres de sopa aqui, ó. Então bate com o quê? Bate com leite de coco. Então, e na hora que bate, o cheiro... Melhora. Tá. Vou pedir pro Bernardo provar junto comigo, posso? Pode. Bernardo, porque aí se eu não gostar, o Bernardo... Hein, Bernardo? Desperdiça. O Bernardo hoje é o... Não desperdiça. Provador oficial. Pra quê que... Lembrando, pra quê que é? Ele é pra ajudar a controlar a tireoide. Mas experimentar não tem importância, viu? Experimentar não tem importância, tá. Não tem importância. Já é outro. Diferente, quer ver? Ô, Bernardo, vem pra falar junto comigo, Bernardo. Dá uma força aqui, Bernardo. Ajuda ela. Não é dos melhores. É bom, não. Não. Mas dá pra tomar. Eu vou provar, você é solidária. Isso é um remédio. Você é solidária. Não é muito ruim, não. Não, é só o cheiro que impressiona. É. Porque a espirulina... A espirulina tem... Porque ela é uma alga. Entendeu? O cheiro impressiona mais que o gosto. É. Quer mais não? Não é obrigado, Bernardo. É, não. Obrigada. Obrigado. Minha tireoide tá boa, né? Então, mas pra tireoide é eficaz. Sim, loja. O que as pessoas sofrem com isso, né? É uma coisa, assim, muito importante. E é seríssimo o tireoide. Pois é, da outra vez você falou assim pra mim. Por que não fazer pros homens? Uma pasta afrodisíaca. Boa. Não foi? Fizemos na semana passada. Lógico. Aí um monte de gente mandou e-mail. É lógico. Afrodisíaca para as mulheres está no nosso... Está disponibilizado nas nossas redes. Agora uma pasta afrodisíaca... Afrodisíaca para os homens. Tem que ter jeito. Para os homens. Para os homens. Você que tá aí, meu amigo, só querendo dormir, roncando. Todo mundo aqui falou assim que quer pra levar pro vizinho. Ninguém precisa. Todo mundo quer? É. Pra levar isso que tem um vizinho, entendeu? Um conhecido. É o conhecido que tá precisando. Ó, aí na sua casa, eu vou fazer uma quantidade pequena aqui, mas na sua casa você vai dizer essa quantidade que eu vou fazer. Aí você vai fazer 50 gramas de cada de noz de cola em pó. A gente nunca usou noz de cola? Não. Já usamos? Noz de cola não. Noz de cola. Noz de cachorro já. A mesma quantidade de 50 gramas. Noz de cachorro. Tribulus terrestre. A gente tá brincando, mas ele se é pra fadiga, pra cansaço, pra esgotamento. É, pro homem que tá disposto. Até pra parte muscular, entendeu? O tribulus terrestre também é a mesma coisa. Porque tem homem que não tem disposição. É verdade. Não é? É. No geral. Tá quase um morto vivo, né? É, tá pra dar um estímulo. Catuaba, ó, 50 gramas. Maca peruana, 50 gramas. São outros ingredientes do que você usou pras mulheres, hein? É. Ó, aí você vai misturar tudo isso aqui, ó. Vamos colocando o mel aos poucos. Você vai chamar quem? O Bernardo de novo? Vou perguntar se ele quer. Bernardo, você quer provar? É pra dar aquela disposição toda. Helena, sabe? Você lembra da Helena? É. É Helena, né? Helena? Vamos dar uma ligada pra Helena pra ver se tá... Helena, é. É. Opa. É Helena, né, Bernardo? É Helena? É Helena a sua namorada? Helena. Olha, ele nem pelo sim, pelo não já tá aqui. Já tá. Desculpa, eu não vou tomar nó de cachorro. Você vai tomar nó de cachorro. O nó de cachorro, Bernardo, é uma raiz, entendeu? Que chama nó de cachorro. Ó, tá virando já uma pasta, ó. Ó. Ele vai misturando, ó. Tá com uma cara boa, né? Ó. Massa de bolo. Essa cara não é boa? Depois o resultado é muito bom. Entendeu? Ó. Vai ficar assim, ó. Pode até colocar mais um pouco de mel. Vamos colocar aqui. Um pouquinho mais de mel, né, Bernardo? Mel, mel. Nossa, hein, Bernardo? Você vai tomar o shake pra ter disposição pra treinar. Nossa. Agora você vai ter isso aqui pra disposição, para a vida. Você já pensou? Hoje eu não vou dormir. Não vou dormir. A vida é essa, né? A gente tem que levar na brincadeira. Claro, claro. Eu acho que, né? Com responsabilidade, mas também não podemos levar a vida muito a sério, não. Não, não. Com respeito, com responsabilidade e tal. As pessoas estão se matando, né? Estão aos poucos. De tanta depressão, tanta ansiedade, né? E com escolhas erradas, né? É verdade. Ó, Bernardo. Como é que consome isso? Uma colher de sopa, duas vezes por dia. Como eu gosto do Bernardo, eu vou dar uma colher de chá só pra ele. Mas como? Assim? É. Ou misturando chá e tal? Não, não, não. Puro? Não, pera. Assim, ó. Olha a dose. Não, não precisa ser tanto, viu? Assim raso, ó. Essa quantidade, ó. Duas dessa por dia? Por dia. Vamos só uma só, né? Não pode misturar num chá nem nada? Não pode. Ah, tá. Se quiser pode, mas não tem necessidade. Porque não vai ficar ruim. Vamos lá. Pensa no resultado. Para, agora vai. Você esquece o gosto, o sabor. Pensa depois, que vai ser tão bom. Você tomaria mais uma colher, né? Tem uma água aí. Pode tomar água. Você tomaria mais uma colher, né? Você quer experimentar um pouquinho? Só para experimentar você pode. O gosto. É bom. Parece uma areinha? Ó. Areinha com mel. Ó, bem pouquinho só para você experimentar. Gostoso. É um remédio, gente. Uma areia com mel. Em mim, qual vai ser o efeito? Nele a gente já sabe. Não, mas é bem pouquinho. Ele é um energético, tá? Então ele vai dar disposição em qualquer pessoa. Mas ele é mais indicado para os homens. Quer levar? Deixa eu ir lá. Quer levar, B? Ó. Leva, B. Obrigado, hein? Né? Esse pessoal não presta, né? Ele veio, ele veio. Não, esse pessoal. Esse pessoal não. E que bom, né? Que fica tudo leve, né? Fica leve, é. É verdade. Leve, divertido. Olha, você pediu para homens próstata. Então, eu trouxe um remédio para próstata que muita gente pediu. Cana do brejo, 100ml. Se está com a próstata crescida ou está até com câncer de próstata, pode tomar. Unha de gato, 100. Não deixa, não abandona o seu tratamento médico, viu, gente? Incorpora, né? Incorpora. Uva urse, 100. Uva urse. Extrato de jatobá, 100. Vou lavar minha mão que está um pouquinho melada do meu. Ah, por favor. Por favor. Pode continuar. Babosa, 100. Ó, extrato de babosa. Chapéu de couro, 100. Vai tomar uma colher de sobremesa, em água, ou no chá de hortelã, ou no suco, três vezes por dia. Não precisa colocar na geladeira. Quem está com doença de próstata, já crônica, além de tomar isso aí, é muito importante também. Você sabia que a cápsula de abacate, do óleo de abacate, é excelente para ajudar na próstata? Eu acho que você comentou aqui. Quando a gente falou sobre abacate. É. Posso usar a cápsula do óleo de abacate, mais essa solução? Mais essa solução. Tá. E não abandonar o tratamento? De maneira alguma. Então, perdão. Quanto, quanto... Uma colher de sobremesa, em água, ou no suco, ou no chá de hortelã com erva doce, três vezes por dia. Tá. Tá? Agora, esse aqui, ó, é para dores nos ossos. Que, olha, com esse frio, que eu recebi de e-mails, da semana passada, para cá, as pessoas falam, estou com muita dor. Dor na coluna, dor nos ossos mesmo, as pessoas. Mas é indicado para artrite, artrose, reumatismo, dores na coluna, tá? Não tem contraindicação? Só pessoas que têm intolerância a álcool não devem usar. Fora isso, não tem importância. Tá. Erva Baleira, 100ml. Porque muita gente mesmo reclamando de dores nas juntas e nos ossos. Muita gente. É, sofrendo, né? Unha de gato, 100. E aqui, quem manda são eles, né? Pediu, a gente faz. Claro. Extrato de sucupira, 100. Chapéu de couro, 100. Camomila, 100. Vai tomar uma colher de chá, não precisa ser de sobremesa, em água ou no chá, três vezes por dia. Tá. Tá? Só agitar, não precisa colocar na geladeira. E quando está em crise, não precisa tomar mais do que isso. São três colheres de chá... Por dia. Por dia. Isso. Que planta é essa? Que eu cheguei aqui e não consegui identificar. Isso é a selga. É roxa. É a selga? Olha que bonitinha. É, ela é boa para anemia. É difícil de achar. Muito? Eu nunca tinha visto. É. É difícil de achar. Quantas nós temos? Só mais uma? Só mais uma. Eba, vamos fazer todas. Olha, alergia no corpo. Muita gente me pediu que está sempre com muita alergia, coceira no corpo. Que tipo de alergia? Que coça o corpo todo, tá? Isso geralmente... Tem a ver com rinite, não é? Não, não tem a ver com rinite. É alergia para o contato mesmo. É alergia de pele. Que a pessoa coça muito. Então, ó, picão branco. É um chá. Um punhado de picão branco. Um punhado de dente de leão. Um punhado de salsa parrilha. As brincadeiras já começaram com o Bernardo. Já começaram com o Bernardo. Isso vai durar uma semana, pelo menos, né? Uma semana? É. Se ele tomar todo dia, né? É. A disposição dura uma semana se tomar todo dia. Carobinha, um punhado. Carobinha. E tilha, um punhado, porque isso pode ser emocional. Essas coceiras. Dizem que a alergia é sempre emocional. É emocional, é. Você concorda com isso? Concordo. Eu já ouvi várias pessoas. Tem pessoa que está muito, naquela fase, muito ansioso, deprimido, tudo. Ataca muito. É, é pra, via oral, não é? Via oral. Não é pra passar, não é com pressa. Não, é pra tomar. Ó, vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Um litro de água. Bastante. Aqui, durante 20 minutos. Pode tomar quente ou frio? Tanto faz. Mas me tira uma curiosidade, André. Se a coceira é na pele, por que o chá vai ajudar? Porque ele age de dentro pra fora. Então, é um chá que é uma composição que ele age como depurativo do sangue e um antialérgico. Ah, tá. Ele faz as duas funções. Claro. Então, uma xícara de chá cinco vezes por dia. Eu queria mandar um beijo especial que mandou pra você também. A dona Edna, lá de Campinas. A filha dela ganhou neném esse final de semana. Ai, que alegria. Tinha endometriose. E o pessoal falava que ela não ia engravidar, entendeu? Acabou de ser mãe. Acabou de ser mãe, entendeu? Então, gente, Deus pode tudo. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. André Rezende é fitoterapeuta e naturopata. O telefone dele é 11-2950-2304. 2-9-5-0-2-3-0-4. O canal dele no YouTube, que é assim, uma preciosidade, tem o nome dele. Canal André Rezende. Lembrando que Rezende é com S. E o livro, eu faço questão de mostrar. Meu livro, tá? As Ervas e Seus Poderes. Você só compra por esse telefone também. 011-2950-2304. E qualquer informação de tratamento natural, qualquer dúvida que você quiser, pode ligar para a gente que vai te atender com muito carinho. E aí, quem quiser, por exemplo, marcar uma consulta. Uma consulta também. Porque às vezes a gente quer conversar. Pode. Atenção também. Sim. Nesse telefone. Nesse telefone. Tá certo. Meu querido, muito obrigada. Obrigado a você. Que delícia sempre começar a semana te recebendo. Até segunda, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Você já sabe o que você vai falar segunda que vem? Não, ainda não. Tá. Tá. Você quer, você tem uma sugestão? Não, porque mandam, sempre mandam muitas sugestões nessa época do frio e tal. Mas você acaba falando um pouco de tudo que pedem. Então, o que você resolver falar vai ser bem escolhido. Tá bem. Tá bom? Muito obrigada, viu? Boa semana, viu? Você também. Com Deus. Tchau. Tchau.